Música Música O Aldo está convidando vocês para vir tudo para cá para bater uma foto Música 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 Vem pra cá Tem mais gente lá voltando Uns atrasados chegando Os atrasados não vão sair sem treinar não Tá chegando o vovô Tá chegando o vovô dos canarins É um sapo Esse é sapo Sapo chuta o chão Joga aí, sem me chamar Massacre velho Maisinha, larga da cara Maisinha, maisinha Mais um A trouxa sabe bater foto também Calma logo, acaba o efeito dos donantes Vai dar um problema, vai Mais uma, pra confirmar O Edinho é jornalista A sua esposa tá esquecendo de ser jornalista Vou bater várias A poesão da vatória Que ataque Não tem problema mais aqui Pega todo mundo 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 Se você puder dar uma olhadinha pra mim Lá no telão vai citar, é de 5 segundos Lá no telão vai citar, é de 5 segundos Lá no telão vai citar, é de 5 segundos Lá no telão vai citar, é de 5 segundos E tem um Marcos Velasco que mataram. Nossa, só tragédia. Foi uma coisa de fogar de vinho. Deu um suicídio, assassinado, ou... Um suicídio, um assassinado, afogado. Afogado. Obtencia um abraço de vinho. E a gente se organiza, para as nossas circunstâncias, pegar o colégio... E o colégio, o colégio é no deputado, é uma conversão, e faz um tipo de divergências das pensarções, e, de novo, o Rogério de Parque é deTHE. Aoce o salvo, o salvo, e o negócio é certinho, porque se a gente for, mas a gente for ficar nessa escola... Não é mesmo... Obrigado. 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 Obrigado.